Pacaembu, já teve muito rolê bom, ainda tem, só que depois da bagunça teve operação, moeu, porque a galera zoava muito. Agora a galera colou aqui, combinou de colar pra fazer um ambiente mais controlado, tem polícia lá na porta, tá tudo tranquilo, galera passeando. Então a gente vai mostrar alguns projetos animais pra vocês que tem aqui hoje, fechou? Tamo junto, deixa aquele likezinho de tetra e bora pro vídeo. Olha, os caras chegam e começam a causar já, eu adoro o Lancer, gravamos já vários, vamos gravar mais, mas o cara vem aqui e fica querendo acelerar o carro, porra velho, você quer me mostrar o ronco do carro, vai pra outro lugar, mano. Porra, já comecei o balão na hora. O pior de tudo é que ele é igual cachorro. Voltando na frente. Mano, o ronco do carro tá lindo, tá até indo embora o carro, olha lá, o ronco do carro tá lindo, só que mano, a polícia já tá vindo porque o cara tá causando. Aí agora ele vai embora e deixa o nosso rolê zoado. E é CBT mesmo. Meu manco todo original em coelho. Parece um cachorrinho. O Lancer é lindo, puta carro, o ronco bonito, mas mano, não acelera aqui no parque, já não começar de novo, estragando de novo, por favor, rapaziada. Mano, Gustavo, vem cá, vem cá. O filho da puta de um rondeiro não tá causando e o Lancer tá causando. A pandemia mudou o mundo. Glória a Deus. Olha, silêncio ainda, o próprio. Agora o Lancer vem como. Olha como é que o cara do Lancer tá bom. Ô, cê lembra a viatura dessa, viu? Olha o cara do Lancer. Não tô lembrado, não. Acelera aí, parceiro, cê não é o bom. Ui! Acelera não, bro! Vai lá, borrachão. Vai lá, vem cá. Vai lá, vai lá, dá uma borrachão. Olha o caralho, olha a polícia lá. Não, dá umas contadilhas agora. Mano, deixa a voz pular. Eu tava te xingando agora. Meu! Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não acelera aqui dentro, por favor. Não, eu tenho que te dar uma voadora. Me segura, me segura. Pelo amor. Ô, bro, não acelera aqui, não. É isso que dá, o cara promover os randandã nos vídeos dele. Aí os caras vêm e ficam fazendo. O cara sabe que ele tá com o ronco do caralho. Mas não precisa... Sei lá, acabou o evento, acabou o evento. Vai acelerar? Beleza, né? Porque tá todo mundo indo embora. Mas a polícia acabou de passar aqui, vem. A polícia tá na frente dele, ele tá acelerando. Esse maluco é... Ele tem culhão. O cara tem culhão. Pessoal, posso fazer nada de vídeo? Não. Eu tava falando aqui pra câmera justamente isso. Se não causar, não tem problema nenhum vir aqui, certo? É, viu? Se não ficar acelerando, nem nada. Tá vendo, galera? O policial tá falando, né? É só não causar, mano. Obrigado, viu? Bom trabalho. Esse game é todo mundo se juntar, comprar um terreno. E vamos fazer o nosso encontro. Vamos fazer o terreiro? Fazer o terreiro. E já era. Mete o Civic pra randandain e ninguém pode reclamar. Ah, já temos um aqui já. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Opa! Opa! Olha lá! Vai rapaziada, o primeiro carro que a gente vai mostrar pra vocês. Já apareceu no canal, mas... Ó lá, ó lá! Pega eles! Vai lá! Vai! Vai! Eu até desligou isso aí do carro. Vai polícia! Pega eles! Pega eles! Bom, esse projeto aqui é diferenciado, né irmão? É o EXS? É LXL. LXL, que é a versão mais... Ela é intermediária, né? É, intermediária. Capô levantado, o que é isso no farol aqui? É gringo, né? Não tem aqui. Agora tá começando a aparecer nos eventos, assim... Tá começando a aparecer, mas chama pinstrap, tem muito lá fora. Às vezes tem uns desenhos de coração, tem algumas coisas... E não dá bem a culpa disso. Por enquanto não deu. Por enquanto não deu. Por enquanto não. Iluminação não há trabalho. Não, não atrapalha em nada. Aí meteu. Aro 18, o SUS para ar. Da lanterna você também mexeu, né? Da lanterna mexi. Ó lá! Agora quero ver se esses caras ficam acelerando. Deu, deu, deu. Aí você fez o pinstrap aqui também? Sim. O nome é o mesmo, né? É o mesmo. Quem fez o pinstrap, quem falou do strap, foi o cidadão aqui desse Honda aqui. Ele já fez um dele. Ele deu pra curtir, arregaçaram o carro dele. Aí eu falei, ah, vou fazer também. Eu fiz. Mas foi ele que me... Meteu o aerofalinho de SL. É, entendi. Envelopou de carbono aqui em cima. É, rapaziada. Não pinte envelope, velho. Usa o TAC que vai bem. Logo mais vai ter um desenho aqui do lado. Vai mudar um pouco. Eu vou falar. Quando eu fizer, eu falo pra vocês. A gente regrava o carro. Já é um carro novo, né? Bom, rapaziada. Então segura um take pesado desse carro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Esse é o Leandro Gotte, dono do Subaru. Um dia a gente vai gravar o Subaru mais lindo. É o Subaru que não paga IPVA, paga IPTU já, tá ligado? É, é o Subaru cadeirante. Não anda. Mas no dia que andar, irmão, a gente vai gravar ele aqui. 450 cavalos, né? Nossa, 400 e 450. O que acontece, rapaziada? Os caras tão acelerando aqui. A gente sabe que é justamente por isso que acaba os rolês. Cara, não importa o carro que você tem, tá ligado? Pode ser até o Honda com um ronco lindo, mano. Qualquer carro. Não acelera no meio do rolê que não pode. A polícia tá lá. O que que a polícia fez? Veio aqui com a viatura. Deixou um maluco ali que tá disfarçado. E desceu e foi embora. O cara tá ali só filmando tudo. E ó. E os caras tão acelerando. Os caras tão gravando e depois sabe quem pegar. Aí mói o rolê. Os caras tem documento preso, não sei o que. Eles vão saber exatamente por isso. Porque os caras tão acelerando um rolê que não é pra acelerar. E a polícia tá gravando disfarçado. Igual teve lá na Avenida do Europa. Irmão, vem cá. Chega aí. Civiczinho EG. EG. Habilidade Sakura. Por quê? Minha esposa que escolheu. Mas só pelo nome mesmo. Não tem um motivo especial. É. A gente tinha um outro Civic preto. Sedã. Montadinha Stance. Aí uma infelicidade. Acabei sofrendo um acidente. Um Corolla bateu nele na traseira na salinha. Deu perca total no carro. Esse carro aqui eu já tinha visto já. Era do pai do Dibs. E eu falei pra ele que se eu tivesse dinheiro quando tava vendendo eu compraria. Quatro meses depois eu consegui comprar o carro. A gente realizou o sonho e tá montando aos pouquinhos. Consegui tirar tudo que era do preto e fui colocando nele. Mandei fazer motor. Trocamos o câmbio. Ele já era manual mas a gente trocou o câmbio. Colocamos um cabeçote 1.6. E aos poucos a gente vai finalizando né. Vai deixando o carrinho pronto do nosso gosto. Rodinharo 15 ele tá aluda. Rodinharo 15. 15 por tala 8. Offset 20. Não tá usando espaçador. No preto eu usava espaçador. Pneuzinho 8540. Pra andar no dia a dia. Na fixa. De vez em quando a gente dá uma brincadinha. O que mais você quer fazer nele? Agora o próximo passo é pintar. Colocar os bancos. Concha. E meter um caracolzinho né. Pra dar uma brincadeirinha legal. Nice. Esse vai ser turbo. Vai ser extenso e vai ser turbo isso aí. Bom rapaziada. Mais um projetinho. Já começamos com dois cifx né. Porque eu sou rondeiro. É foda. Mas a gente vai mostrar muito carro. Segura mais um takezinho bom. Que esse carro merece. Esse carro é raro. É bonito. E o dono tem bom gosto. Bora lá. Não faz sim. Mas Davi. Você imagina. A cena da frente da polícia era no que deu. Padrão. Padrão. 7 mil visualizações na primeira hora. Eu não aguento mais ver Coinsmeister. Meu filho fica assim. Aí coloca o vídeo da Vindorosa. Que pariu. Direto velho. Quem vai jogar aquela porra velho. Posso pôr. Só ele que joga aquela merda. Você atacou a minha vida no Coin Master. Eu não confio nem mais na minha esposa. Volta. Eu não posso aparecer aqui. Para piado. Onde sair essa porra até domingo? O que? Até domingo não pode sair filmagem. Tá bom. A minha conta é Itaú. 667. Bomba! Você pode depositar já. Nicolinha tá preso. Você é meio nóia aí Nicolinha. Mano. Tem que causar. Eu fiz minha mulher tacar um prato de sopa na minha cara. Foi muito engraçado velho. Fala. Eu gostei velho. Você gostou? Eu passei mal de jeito. Foi a Jão. Tinha vegetal? Bastante legumes? Tinha. Por isso tá bonito assim ó. Não. Tá todo mundo aqui e ele vai parar o carro lá. Mas eu falei pra ele para aqui. Ainda mandei vídeo. Meu carro tá ali para aqui. Olha lá. É. Tem que ser o amostrado do rolê. Valeu irmão. Valeu irmão, valeu. Tchau. 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 Olá meu nome é Ericklis. Eu tenho DS3 estágio 2, mapa do pixel. Scap full de duas e meia. Só com abafador final. Intake. DVMIS. Tô tirando isso. Tudo original. Certo. Vai chegar coisas novas aí no carrinho logo logo? Vai, vai vir embreagem de cerâmica Depois, quem sabe, o estágio 3 Mas por enquanto eu vou ficar no estágio 2 Já tem 190 de roda com 30 de torque Beleza, e estética, tem alguma coisa? Estética tem os Angel Eyes Que liga junto com o DRL, Chrome Delete E acho que é só Valeu moça, obrigado Valeu, nice E aí galera, beleza? Meu nome é Alan, dono do Lancer School Eu tenho carro faz uns 8 meses Mais ou menos, e desde quando eu peguei Comecei a fazer umas modificações leves Até chegar num kitzinho padaria Intake, remap Como ele é um pouco limitado pelo CVT Eu não parei um pouco de mexer, mas logo logo a gente vai Dando mais uns upgrades aí nele Bom, obrigado hein velho Matificação hein Valeu Bom galera, estou aqui trocando ideia com os manos aqui Aí o cara está me mostrando aqui, eu perguntei pra ele Tem roda BBS? Porra nenhuma Tem um suspensão? Nada Tem um flutter, um difusor, um turbo Porra nenhuma, só tem de estética LED O que que tem certo? Cara, mas... Chrome Delete Certo, Chrome Delete Também Turbo Delete Roda Delete Lune da Injeção tem Certo Cara, mas me fala o que tem de especial no seu carro velho O que tem de mais caro nele Aquela miniatura que está ali no painelzinho velho Para lá para você Ah mano, sério velho Olha isso aqui galera Porra mano, parabéns mano Você tem dois carros É verdade Parabéns, você é o cara do rolê velho Valeu Parabéns velho Meu nome é Lucas, eu tenho um Lifan 320 É 1.0 Certo E... tem isso só Só? Não, sério, agora vou falar sério Meu nome é Lucas, eu tenho um Mini 2.0 Turbo Está em estágio 2 Downpipe Catchback Filtro Inbox E... um mapa Top E de estética alguma coisa? Não Só o... Chrome Delete Certo Cara, você tem uma página nova aí Um Gloob aí que está formando Já está formado Como é que é? Chama Underdog Underdog Já foi um rolê desses caras Muito bom Foi bem legal Bom, está marcado aqui na descrição Estava aparecendo aqui na tela para vocês Beleza? Segue lá Fortalece lá, beleza Bom, valeu Valeu Opa, beleza? Meu nome é Lucas Eu sou dono desse Focus RS É um Focus 2016 É um Focus 2016 2.0 Automático, né? Câmbio de dupla embreagem Original tem 178 cavalos Esse está com 195 Está com remap Está com remap Escape em 2,5 Todo de 2,5 Direto Tem um... Não é um intake É um snorkel, né? Para pegar mais ar frio Que já dá alguma coisinha E remap de câmbio Só Beleza E estética Tem alguma coisa, cara? Estética Envelopamento da Autac Que é o charcoal metálico Da Autac O farol Que eu fiz com Máscara negra É all black, né? Com projetor Xenon O aerofólio do Focus ST E lá atrás tem A saída dupla, né? De escapamento E ele é caracterizado Do Focus RS Grade Colmeia Tem a película na lanterna Também Autac Fala da suspensão? Eu tinha suspensão Mas, cara Eu só ando Puxando Só ando no 12 Então Eu estourei o carro Tudo embaixo Eu preferi subir de volta Roda É a original dele Era o 17 Só pintei ela com uma Escurecia Perfeito Mano, valeu Obrigado, né, velho Valeu Tamo junto E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.